Mãe adorada Mãe adorada Eu já tive tanta mágoa e dor Foi a minha escola, a própria vida E o mundo, o meu grande professor Há muitos anos que deixei ainda a criança Ai, quanto chorou, pobre mãezinha Tenho aquela cena na lembrança Guardarei por toda a vida minha Oh, seu retratinho já apagado Não me canso nunca de olhar Choro ao ver seu rosto adorado E eu não pude nunca mais beijar Mas se eu choro é de saudade da senhora Pois em tudo mais sou bem feliz E ser vivo pelo mundo afora Foi porque Jesus assim eu quis Mas eu já não sou um andarilho Tem um doce lar e uma mulher Aceite um abraço de seu filho Adeus até um dia, se Deus quiser E se Deus quiser E se Deus quiser E se Deus quiser